Gostar da sua própria companhia e apreciar momentos de solitude fazem parte da sua jornada para o autoconhecimento. Solitude sim, solidão não. Esse é o tema do nosso bate-papo de hoje. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Vamos bater aquele papo em que nós ficamos bem juntinhos aqui conversando sobre coisas importantes e vamos às definições, né? Como eu já disse a vocês, o tema de hoje. A solitude é o estado de reclusão. É uma escolha de estar só e feliz por isso com a sua própria companhia. Estar totalmente associada a sentimentos positivos, sentimentos de felicidade. É saber apreciar a sua presença, os seus momentos, valorizar aquilo que você gosta de fazer e realmente buscar esse autoconhecimento que é tão importante para a nossa vida. Já a solidão é o sentimento de tristeza, de estar sozinho, desse isolamento social. E com essas definições você percebe que são coisas completamente diferentes, completamente distintas. Mas vocês já perceberam que quando a gente conhece alguém, nós nos esforçamos, tentamos o máximo conhecê-la para que dessa maneira a gente consiga fazer aquilo que a outra pessoa quer, os desejos que ela tem a realizar e a gente se empenha ao máximo. Mas quando se trata dos nossos sentimentos, tampouco sabemos o que queremos. E infelizmente, gente, isso é mais comum do que a gente imagina. E o que eu posso dizer para vocês é que isso não é nem um pouco positivo para a nossa vida, para o nosso bem-estar. Se eu te perguntasse hoje, agora mesmo, faz de conta que eu estou te perguntando, o que é que você gosta de fazer? Quais são os seus hobbies? E de prontidão, eu tenho certeza que você iria me responder. Eu gosto de estar com os meus amigos, de sair com eles, eu gosto de estar com o meu companheiro, com a minha companheira, de fazer coisas com ele, de ir ao cinema com ele, de ir para uma festa com ele. E em nenhum momento você vai lembrar de dizer que gosta de estar sozinho, de fazer coisas com a sua própria companhia. A grande questão nisso é que se você não se empenha para se conhecer, para saber o que você quer, quais caminhos você quer seguir, para fortificar esse autoconhecimento, essa autoestima, esse amor próprio que você precisa ter, quando esses vínculos não existem mais, quando o relacionamento acaba, quando os amigos se afastam, o que sobra dentro de ti é um vazio. E esse vazio, ele dá espaço para a solidão, que dá espaço para a ansiedade, e que esse problema vai crescendo e que te torna uma pessoa depressiva. Então percebam que algo que a gente pode enxergar de uma maneira simples, por uma perspectiva de algo que não tem muita importância assim, na verdade, com o passar do tempo, acaba se tornando um problema grande, e que pode atrapalhar vários aspectos da nossa vida. E eu posso dizer para vocês que não há nada melhor do que você ter certeza daquilo que você gosta, das coisas que você tem vontade, de qual o seu desejo, qual o seu lugar no mundo, o que você quer. Não há nada melhor do que isso. Porque você se sente mais confiante para falar do que você deseja, para interagir com outras pessoas, para criar novos vínculos. Porque você trabalhou o seu eu, essa jornada de autoconhecimento, de autorresponsabilidade, sabe? De entender que você é responsável por tudo que sente, por tudo que deseja, por tudo que gosta de fazer, e não outras pessoas. Então, assim, a gente não pode atribuir isso. Eu estou com vontade de sair hoje. Eu queria muito ir fazer um lanche, queria muito ir ao cinema. Tá, falei com fulana, ciclana, amiga tal, amiga tal, amiga não sei de onde. Ninguém quer ir. E em você vai criar um sentimento de frustração. Poxa, mas eu quero tanto, mas ninguém quer ir comigo. E agora? Eu vou ficar aqui sozinha. Só que quando você se conhece, quando você aprende a apreciar a sua própria presença, isso não importa. Simplesmente pelo fato de que você gosta de fazer aquilo, e por vontade própria está indo, sem depender de ninguém. Há uma expressão italiana que eu gosto muito, e que eu aprendi com a escritora Elisabeth Gilbert, que é do livro Come, Reza, Amar, e que eu adoro, que é Duce Farniente. O doce prazer de não fazer nada. E os italianos usam isso porque eles gostam de apreciar a vida e os bons momentos em sua própria companhia. Seja para assistir aquela série que você ama, tomando um bom vinho, comendo a sua comida favorita, ou simplesmente saindo para jantar sozinho, ou ir ao cinema, como eu falei. O engraçado de tudo isso é que nós estamos sempre repetindo a tão famosa frase que nós devemos cuidar do próximo, nós devemos amar o próximo, como nós amamos a nós mesmos. E aí a gente para e faz uma reflexão. Pensar em um pouquinho, amar o outro como você se ama. Mas, como eu me amo? Como eu cuido de mim? Como eu me conheço? Quais são as minhas vontades? Eu sei o que o outro deseja, eu sei o que ele gosta, eu sei para onde ele quer ir, eu sei quais são seus planos, suas ambições, mas quais são as minhas? Como é que eu posso amá-lo se eu não sei o que eu quero, para onde eu vou? Enfim, se vocês estão entendendo, se vocês estão entendendo qual é o pensamento, qual é a ideia, e nós precisamos ter responsabilidade emocional pelas outras pessoas também. E aí vocês podem me perguntar, mas o que é isso, Erika? A partir do momento em que você se torna alguém independente, você deposita expectativas, seja em amigos, seja em relacionamentos, seja na sua família, você determina que a sua felicidade só vai existir se aquelas pessoas agirem para deixar você feliz. Então, a partir do momento em que você recebe o não, eu não vou sair, eu não estou afim, eu não quero, eu não vou hoje, eu não posso, o sentimento que é criado dentro de você é que aquela pessoa não dá importância, que aquela pessoa não gosta da sua companhia, que talvez ela não seja tão sua amiga assim como acha, e na verdade nós vamos criando justificativas, tentando jogar a responsabilidade no outro, quando na verdade a nossa felicidade, o nosso bem-estar em grande parte só depende da gente, das nossas ações, das atitudes que nós chamamos para manter o que realmente é importante na nossa vida lá em cima, amor próprio, autoestima, autoconfiança, autoconhecimento, autorresponsabilidade, é muito alto, né? Pois é, mas tudo isso é importante que a gente aprenda, para que posteriormente a gente não venha acabar com vínculos sem necessidades, que a gente não venha responsabilizar o outro pelas nossas frustrações, mas que a gente venha ter consciência disso, aproveite momentos de solitude, aprecie a sua presença, olhe para si, olhe para dentro de você, como é que você se encontra, busque entender você, estude as coisas que você gosta, e aí você vai perceber que com o passar do tempo, isso vai fluir com muita naturalidade, e você vai se sentir melhor. Não tem nada a ver com o egoísmo, está muito mais ligado à nossa saúde mental, sabe? Nós depositamos expectativas no outro, nós esperamos sempre que o outro faça algo por nós, quando na verdade a gente não aprendeu nem a fazer pela gente. Então, eu espero de coração que esse vídeo seja útil para vocês, comentem aqui o que é que vocês gostam de fazer nos seus momentos de solitude, quais são os seus hobbies, para onde você mais gosta de ir sozinho, compartilhe com alguém que você ama, que você quer que cresça, e que aprenda a gostar da própria companhia. Até o próximo vídeo, um super beijo, fiquem com Deus, tchau!